Chup, 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 chup Tá combinado Ai, 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 ai Mas que marasma hein, Doralinda Ai, nossa, fila dela, eu não consigo entender Porque assim, a gente conhece o nosso talento Aqui, nesse salão as moscas Pois é Acontece o seguinte, né, nós somos talentosas, mas desastradas Ai, querida, como assim, desastrada? Como, como assim, você se lembra bem da sua última cliente, né Você lembra o que você fez com o cabelinho dela? Ai, desapega, era a tendência, estava por uma proposta nova, desapega Tendência careca Ai, vai, desapega O que é isso? A campainha! Ah, eu vou, eu vou, eu vou Vai, 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 vai Ai, ui Olá, olá Desculpe o incômodo, mas é que eu gostaria de... De sentar, fique à vontade De, 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 de Olha, seja muito bem-vindo ao salão Linda é Poco Olha, você pode ficar sossegado, porque aqui a gente vai deixar você novinho em folha Não, 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 mas é que na verdade, deve estar muito ruim Não, 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 não Porque eu sou um vendedor de livros, é isso Nossa, livrera ambulante Uau, que super tendência isso Interessante, né, que você trabalha com imagem, né A gente vai trabalhar melhor a sua imagem Você vai ficar assim, tipo, nossa, super bonito Olha, você pode ficar sossegado Porque aqui você vai ficar lindo Lindo, 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 lindo Amiga Oi É, só um minutinho, tá cliente Amiga, caiu uma catota toda maquiada, ó Só um estentinho, amor Catotinha, 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 bonitinha Oi, não promete, impossível, dá uma olhada Não, lindo, não vai dar, né Tudo bem, vamos voltar Vocês estavam falando alguma coisa de mim? A gente estava, a gente estava A gente estava falando, inclusive, que a gente fez curso com a V. Nilsson E a gente entende muito de design de cabelo, entendeu E a gente pode perceber que o seu cabelo Tá, tipo assim, marafunhado Os bons bobs resolvem Marafunhado? Não, 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 esse não, eu já vou sair daqui Você fica bem quietinho, olha só Você fica tranquilo, porque enquanto ela vai fazendo o cabelo Eu vou fazendo as unhas, porque... Ai, Femari, tá precisando de um belo, de um tratamento E depois eu vou passar verniz pra casco de cavalo Verniz pra casco de cavalo? Não, isso já é demais Eu vou embora agora mesmo Parou, parou, parou Olha o laque, olha o laque, olha o laque Você está me ameaçando? Com o laque Você está... Vamos sentar Ela está me ameaçando Vai voltando, vai voltando Não, querido, não é bem assim, sabe o que que é? A gente só está tentando exercer o nosso talento Aqui no salão Linda, é pouco Relaxa, querido Enquanto isso eu vou fazendo as suas juntas, tá bem? Vamos lá Olha o laquechada Escorri Querido, dá pra você parar? Não, mas eu escorri Ai, peraí, deixa eu ver aqui Colocar aqui assim Deixa eu ver aqui E aí eu dou uma lixada Ai, querido, mas tem nada É isso aqui, então Agora lá que eu vou passar Aqui o verniz Nossa 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 Tô assim Sem palavras Nossa, tá Excelentê Tá excelente Ah, ah, ah Excelente Olha pra isso Vocês são loucas Vocês são malucas Vocês são, vocês são, eu digo mais Vocês são lelés da cuca Eu, eu, eu vou embora daqui Não, mas dá uma olhadinha do estelho Olha como fica Ah, 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 ah Deixa eu ver Deixa eu ver Mas volta aqui Faltou um estrabilho na unha Menino, volta que não deu nem tempo de fazer A chapinha, a sua maleta, querido Coitado, vou lá, só um minuto Aqui a maleta Mais um cliente que se foi Não teve jeito Não quis saber Nossa, eu não entendo Porque assim Ele não visualizou, entendeu? Não, não, e é tanto talento, né? Mas a gente é talentosa Mas também é desastrada, né? Ai, desastrada Aí desapega, desapega Que isso? Ai, imagina Eu não sei Menina Entendo Olha ali um cliente Olha que beleza Ui, cliente Ai, cliente Olha, fica à vontade, viu? Você vai querer fazer o que? Exatamente agora cabelo Uma unha Desencravar Aham Ah, um desenho Que coisa Não tem problema Você vai ver o desenho Só que enquanto você se diverte Assistindo o desenho A gente vai se divertir fazendo cabelo O que você acha? Mudando o visual Perfeito Então é isso Boa Então, pessoal A gente vai Mas a gente volta Isso Até já Tá combinado